E aí pessoal, começando mais um vídeo, episódio 3 da Rosina de Cineiro. Eu vim fazer um vídeo diferente, hoje a maioria são prédios que eu vou fazer, mas tem duas casas. Vou filmar uma residência e fazer um vídeo da limpeza completa, então acompanha aí até o final, que é bem bacana. Eu saio um pouquinho mais tarde, já está claro. A gente não tem tanta piscina, igual aos outros dias. Quando chega lá de piscina eu mostro pra vocês. O pneu da moto furou, o traseiro. Vou passar ali no posto pra dar uma calibrada e procurar uma borracharia aqui por perto. Perrengue do piscineiro. Tem uma borracharia aqui por perto, não está tão longe. Mas está aberto. Cheguei na piscina residencial. Vou fazer a limpeza aqui. Provavelmente eu vou ter que drenar de longe. Um pouquinho de decantação ali. Vou fazer a aspiração drenando. Um pouquinho de decantação ali. Coloquei lá o aspirador. Agora vou ligar pra um pouquinho colocar pra drenar. Desce aqui na casa de máquina. Um que está na posição filtrar. Eu vou colocar pra drenar aqui. Já abro o esgoto. Abro a aspiração. Fecho o ralo de fundo. Agora é só ligar. Agora é só ligar. Fazendo a aspiração drenando e já estou aproveitando pra pôr a água ali. Só pensando que ela ficou parada algumas semanas porque a bomba estragou. Aí tem que fazer a troca. Regularizar a água aqui. Vou deixar filtrando aí todo dia pra voltar aí pra ficar cristalina. Colocar aqui. Vou desligar a bomba. Agora que eu desliguei a bomba eu vou abrir o ralo de fundo. fechar as pressão. Aproveitar pra fazer a limpeza da areia e colocar pra lavar aqui. Com esse visor aqui eu vou conseguir ver a sujeira. Só pra tentar tá com o sujo. Mas ali eu vou ter que fazer a limpeza do pré-filtro. É cheio de grama. Essa limpeza da areia aqui. Agora eu vou colocar em pré-filtrar. Fecha uns 15 segundos. E volta no filtrar. Fecha o esgoto. Agora que eu vou abrir o pré-filtro eu vou fechar os registros aqui. O ralo de fundo. E o retorno. Vou abrir aqui a tampa do pré-filtro. Vamos já. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. limpeza da piscina, eu vou fazer a escovação hoje e peneirar, tem bastante grama ainda na superfície. Começar com a peneiração, depois eu dou uma escovada nas paredes, no fundo. Já está filtrando a água da piscina. Começando a aparecer alguns pontos de algas na parede, como está aparecendo alguns pontos de algas na parede, vou fazer a escovação completa. Com a fita teste, eu vou verificar como está de cloro ou PH. Vou mergulhar a fita aqui. Vou verificar aqui no tubinho que está zerado de cloro, o PH está mais ou menos na faixa entre 7.2 e 7.8. A qualidade está adequada. Só corrigir o cloro. E por ser uma piscina aquecida e garantir que tenha cloro durante a semana, vou deixar uma pastilha aqui. Estamos chegando ao fim da limpeza, só vou colocar a capa aqui e já vai finalizar. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Finalizamos a limpeza lá. Será que foi tranquilo? Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal, já deixe seu like. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.